Bom dia a todas e todos, bom dia. Eu quero agradecer as presenças, saudar aqui o nosso amigo Mauro Osório, quero parabenizá-lo por esse trabalho e também os amigos e amigas que participaram da elaboração dessa nota técnica. Quero convidar para estar aqui à mesa a doutora Marta Rocha, por favor, nossa presidente da Comissão de Saúde. Quero convidar a nossa querida reitora da UFRJ, doutora Denise, para estar conosco. Quero convidar o Carlos Gadelha, nosso comandante em chefe aqui, para estar conosco. Obrigado. Eu pedi para botar duas outras cadeiras. E para que possam estar conosco aqui, o José Antônio, nosso querido Josa, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E o nosso Sérgio, que é o presidente da Rio e Indústria. O Kiep está, salvo engano, em uma reunião na Missão de Saúde, vai chegar já. Rio e Indústria, para quem não sabe, é a dissidência da Firjan. Tem sido um parceiro nosso aí na discussão do desenvolvimento econômico do Estado. Tem alguém da Firjan aí? Vamos para cá também, por favor. Eu tenho um diretor, eu não sei se ele já está aí. Vai embora. Todo mundo. Então, o Luiz aqui, representando a Firjan. Esse momento tem que ir todos juntos. Pode sentar aqui, Luiz. Por favor, aqui. Depois a gente traz. Tira só o espelho, por favor, doutora. Quero iniciar aqui a minha fala expressando a satisfação por podermos lançar a nota técnica sobre o Complexo Econômico e Industrial da Saúde Fluminense. Sabemos do potencial que o Rio tem para se tornar uma referência nesse setor. E o estudo elaborado pela Assessoria Fiscal da Alerj identifica a situação atual e as oportunidades de desenvolvimento dessa cadeia produtiva, principalmente para as indústrias farmacêuticas e hospitalares. Um dos pontos fortes é a capacidade de gerar inovação graças à quantidade de instituições de pesquisas reunidas no Estado. Conceito do Complexo do Shell desenvolvido pioneiramente pelos pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. Nosso Carlos Gadelha, José Gomes Temporão também. Não está aqui, mas está na transição. pretende integrar a saúde, desenvolvimento e inovação, tanto do ponto de vista de pesquisa científica quanto da implementação das políticas públicas. O estudo propõe uma visão sistêmica dos investimentos no setor para fortalecer a economia e melhorar a prestação de serviços de saúde. A nota técnica mostra que o Rio de Janeiro tem perdido investimentos vinculados ao Complexo para outros Estados. Entre 1970 e 2020, o PIB Fluminense apresentou uma perda de participação no PIB brasileiro de 40%, sendo a unidade da Federação com menor dinamismo econômico no período. Metade das indústrias farmacêuticas instaladas aqui até 2006 saíram do Estado. Ter uma estratégia de atratividade de empresas que considerem o complexo é uma oportunidade para reverter esse processo. A geração de empregos e outros argumentos favoráveis para o incentivo ao setor é fundamental. A estimativa é de que cada um milhão a mais na produção do Complexo Industrial aumenta em média 20,7 postos de trabalho no mercado nacional. E para cada um real de demanda final na saúde, acrescenta-se 2,86 reais na economia brasileira em geral, por efeitos diretos e indiretos. O Complexo Econômico Industrial da Saúde Fluminense gera quase meio milhão de empregos formais direto no Estado, segundo a nota técnica. O gigantismo do Sistema Único de Saúde é outro ponto de atratividade para o estabelecimento de empresas da área. O Rio de Janeiro concentra 193 das 2.720 unidades hospitalares públicas no Brasil, sendo 31 unidades federais, que aqui englobam os hospitais, os hospitais também das Forças Armadas e também das universidades. Alguma, 34 estaduais e 128 municipais. O Estado é um forte mercado consumidor de insumos e serviços. As áreas de produção de produtos biológicos e farmacêuticos são dependentes de tecnologia de ponta e investimento maciço em pesquisa e desenvolvimento. Temos um potencial enorme nessa área por possuirmos universidades, centros de pesquisas, startups, entre outros. É importante ter cada vez mais investimento e apoio das agências de fomento para que possamos criar um ambiente inovador. Está na ordem do dia a necessidade de definir com maior clareza a prioridade das políticas públicas e buscar a integração das ações setoriais, seja no âmbito estadual ou no de que cada município e destas com as iniciativas federais no Estado. Diante disso, o Rio de Janeiro ganha uma agenda com proposta para o seu desenvolvimento socioeconômico, destacando-se a importância da questão histórica e o peso das decisões políticas e institucionais. Com base em diversos estudos sobre a cidade, o Estado e seus comportamentos, seus comportamentos à frente das demais unidades da Federação. Então, quero aqui agradecer mais uma vez a participação de todas e todos, dizer a importância desse estudo, saudar mais uma vez aqui a nossa mesa e vou passar a palavra agora ao nosso Mauro Osório. Obrigado, presidente. Vou fazer uma apresentação rápida, não sei se vai dar também para todos vegas, mas acho que dá e dá para a de mim. E vou colocando rapidamente quais são os principais pontos, principais pontos fortes, pontos fracos. Agradecer muito aí o presidente, o deputado André Siciliano, saudar a deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Saúde, e todas e todos aqui presentes. Saudar meus velhos companheiros aí da área de saúde, Lúcia Souto, Reinaldo, Noronha, Big Blue e todos que estão aqui. Enfim, mas agradecer muito ao André Siciliano, quer dizer, ele assumiu a presidência da LERJ, nós começamos a conversar, e ele criou aqui na LERJ, com mandato, com autonomia, eu trazendo a nossa equipe que está aqui, que é uma equipe maravilhosa, e com base no Instituto Fiscal Independente do Senado, ele criou aqui a assessoria fiscal da LERJ, quando ele me convidou, eu falei, olha, André, mas eu acho importante a gente discutir a questão do desenvolvimento e a questão fiscal, viu, Carlinhos? É vinculada ao desenvolvimento. Porque em todo o espírito dessa data técnica, do complexo da saúde, quer dizer, que tem aí como pioneiros o Carlos Gadeira e o Temporão, é exatamente, é isso a gente pensar a economia dinamicamente, quer dizer, ou seja, a gente tem que olhar a questão fiscal, e se criou um drama, a Faria Lima teve um xilique, quando o presidente Lula falou que a questão da fome, a questão da miséria, a questão das desigualdades são centrais, e são centrais mesmo, e nós temos que pensar a questão fiscal a curto, médio e longo prazo. Ou seja, o país tem que voltar a crescer. E aí o complexo da saúde é um dos pontos principais para o país voltar a crescer. Quando o país cresce, a receita tributária cresce, ela tende a crescer mais do que o crescimento da economia, e mais empresas se formalizam, quem está devendo paga. Então a gente tem que parar com essa ideia de economista, só do equilíbrio, de pensar estaticamente. A gente tem que pensar dinamicamente, olhando a história, olhando as potencialidades. Eu não gosto da palavra vocação, eu acho que a gente tem que olhar as potencialidades, vocação também dá uma ideia muito estática, e estou inteiramente aí na linha, junto com o Carlos Gadeira, a gente tem uma trajetória muito longa, e a gente vai procurar estar discutindo isso hoje aqui. Bom, e dizer o seguinte, eu acho que eu vi outro dia o Nicola, o secretário Nicola, André, que não pode estar aqui, o secretário da Casa Civil, dando uma entrevista, dizendo que o Rio tem que ser a Fênix, para renascer das cinzas. Eu acho que é exatamente isso, e eu acho que o complexo da saúde pode ser um dos pontos para isso. Vamos passando aí, Gabriel, por favor. Ali estão os itens que fazem parte do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. A ideia não é pensar só o serviço de saúde, ou só a indústria de saúde, ou só a inovação, é pensar isso de forma integrada e de forma sistêmica. Como a gente também fez uma outra nota técnica do Complexo Petróleo e Gás, que a gente descobriu que 75% dos fornecedores estão fora do estado do Rio de Janeiro, então, na verdade, nessa nota técnica Complexo da Saúde, a gente vai na mesma linha. Pode, por favor. Vai, estou passando um pouco, Gabriel, por favor. Complexo Econômico do Estado da Saúde, três grandes eixos, como o presidente André já disse, saúde, desenvolvimento e inovação. Pode ir. O SUS é o maior sistema de compras públicas do mundo, nós somos um país de mais de 200 milhões de habitantes. Eu tenho muito orgulho de, muito jovem, nos anos 80, ter trabalhado com o Noronha, que eu já coloquei aqui, com o Wesley Cordeiro, que infelizmente já faleceu, a Arouca, e participar disso com o Rafael de Amelio Magalhães, Renato Arja, Valde Pires. E o Quacol, a vez, disse para mim, André, que talvez a melhor coisa, melhor que a esquerda já fez nesse país até hoje, toda a história foi o sistema único de saúde. E eu acho que aí tem uma certa razão, e realmente é uma coisa extremamente importante, a pandemia mostrou, e eu tenho muito orgulho. e nenhum dos países que têm sistema único de saúde não tem o tamanho do Brasil. Então, nós temos um poder de compra muito grande que é fundamental para essa proposta. O déficit comercial nosso era de um bilhão de dólares, hoje está em 20, então não é possível que a gente não possa estar atraindo atividades, construindo atividades aqui, adquirindo tecnologia e desenvolvendo esse sistema para o bem do nosso país e da população e para ter mais recursos para a saúde, e para as políticas públicas. Aqui a gente fez umas contas e a gente chegou à conclusão que o que o governo federal gasta hoje, em saúde federal, o Estado-Ombro Municipal do Estado de Janeiro, corresponde a 41% do total do gasto em todas as áreas pelo governo do Estado. Então, é muito importante, do ponto de vista do gasto, e isso pode também estar gerando um poder de compra importante, emprego e renda, e para redinamizar a economia do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro. Pode ir. Isso também, quer dizer, o presidente já colocou, tem um efeito multiplicador muito grande, a cada um milhão, em média, são acrescidos 27,7% de pós-trabalho, então tem um efeito multiplicador imenso, pode ir. Das 84 unidades hospitalares federais do Brasil, 30 se encontram no Estado do Rio de Janeiro. Eu até estava conversando com o Medrônia, querido amigo também, que deve estar chegando, e ele falou, Mauro, se usar esses hospitais plenamente, hoje cerca de 40% não está sendo usado, a gente acaba com a fila do CISREG. Então, o Estado do Rio de Janeiro, ele tem uma posição privilegiada por ter Fiocruz e por ter uma área de saúde pública muito forte, mas subutilizada, que a gente precisa organizar. A relação de médicos por meio-habitante do Estado do Rio de Janeiro é muito grande, é 3,7%, por meio-habitante no Brasil, a média brasileira é 2,27%. O Estado do Rio de Janeiro, isso aí é uma conta conservadora, eu fiquei com medo do Carlos Gadeira brigar comigo, porque, na verdade, tem muito mais gente, mas a gente só conseguiu captar o que é emprego direto, empresas que têm que ir na área de saúde, então dá bem mais do que esse número, perde de 500 mil empregos diretos, isso aqui são 480 mil empregos diretos, com carteira assinada, ou formar o setor público, e, na verdade, se a gente conseguir, o Carlos Gadeira no trabalho nacional, ele já fez isso, detectar todas as atividades que estão em torno do complexo da saúde, ainda dá bem mais do que isso. Então, é extremamente importante para a geração de emprego, principalmente no Estado do Rio de Janeiro, onde nós temos uma taxa de desemprego extremamente elevada, e, de 2015 para cá, perdemos meio milhão de empregos com carteira assinada. Pode ir. O Estado do Rio de Janeiro representa 8%, da transformação industrial. Nós, e a gente vai estar falando isso, desde 2000 não vem uma indústria farmoquímica, que é insumos e farmacêutica, que são remédios, para o Estado do Rio de Janeiro. Então, nós estamos fora do mapa. Então, a gente precisa identificar também por que estamos fora desse mapa, com as potencialidades que a gente tem, e ter uma política para estar aproveitando esse momento em que o governo federal vai retomar a política para essa área. Mas nós ainda temos um número significativo de participação, tanto na indústria farmoquímica, quanto na farmacêutica, e também na indústria de materiais de consumo, equipamentos, também de alta tecnologia, e ainda tem uma participação significativa. Embora nessa área, no Estado do Rio de Janeiro, tomar, viu, Sérgio, os produtos já de baixa desenvolvimento tecnológico. Então, a gente precisa ampliar a atuação também de produtos de maior agregação de valor. Pode ir. Isso aí, o subsistema de base mecânica, eletrônica e materiais, também 8%, 9%. Pode ir. O Estado do Rio de Janeiro é a segunda unidade da federação, número de titulação, mestrado, doutorado, na área de ciência biológica, ciência da saúde. Quer dizer, essa é uma das vantagens. Quer dizer, logo que nós chegamos aqui, o presidente André propôs a gente fazer um grupo de discussão com reitores, com deputados federais, estaduais, economistas, exatamente por causa dessa potencialidade acadêmica do Estado do Rio de Janeiro que a gente precisa aproveitar melhor. O Reinaldo até achava que talvez o Rio nem fosse mais o segundo, não é, Reinaldo? Mas continua aí o segundo e nós temos uma potencialidade grande. E esse é um dado impressionante, quer dizer, que, de termos de ISS, quer dizer, um quarto do ISS, das prefeituras do Rio, de Niterói, Marcoline, você que é de Niterói, vem de serviços privados de saúde. É um quarto. Se nós pegarmos, o pessoal às vezes fica meio zangado, porque eu acho que o turismo no Rio pode aumentar, mas é muito pequenininho, está aqui o nosso subsecretário da área econômica da prefeitura, o ISS do turismo é 1%, do turismo na prefeitura, o dado da prefeitura. Da saúde é 24%, e às vezes a gente só fala de turismo, nós precisamos falar de tudo, inclusive de turismo, mas também das outras atividades. A participação é, assim, isso aí também, quer dizer, o presidente André já colocou, perdemos 40% de participação no PIB nacional, e para a nossa tristeza, agora de 2019 para 2020, nós deixamos de ser o terceiro, em termos de PIB per capita, e passamos a ser o sexto. É, Lica, muita alegria, também deputada eleita agora, está indo trabalhar com a gente, também professora universitária. passamos da terceira posição, em termos de PIB por habitante, para a sexta. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e Santa Catarina passaram a gente. Por quê? Porque nós não temos nem o complexo petróleo e gás, nós temos aqui a extração de petróleo, isso é verdade. A Petrobras, falando com todas as letras, ela é mais um enclave no Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa retomar a nossa indústria naval, e está atraindo também os fornecedores. E como a gente tem a extração do petróleo aqui, mas não tem a cadeia do petróleo, quando o preço do barril do petróleo cai, o PIB do Rio também despenca, e o preço médio do barril do petróleo em 2020 foi de 41 dólares, e com isso nós passamos da terceira para a sexta posição. Pode ir. Eu vou passar essa direto, mas vamos lá, depois vai aparecer de novo, que também para ter tempo de derrubar, você pode ir, tudo isso também está na nota técnica. Vamos lá. De acordo com o censo hospitalário, isso é muito importante, 38%, André, dos leitos das unidades federais estão inativos no Estado do Rio de Janeiro. 38%. Isso é um crime. Quer dizer, a gente pode, como eu tinha dito, acabar com a FESA e o CISREG, e com certeza a gente vai estar fazendo isso em parceria com o governo federal. Pode ir, por favor. 70% das interações do grupo de pesquisa são com instituições acadêmicas, então a gente precisa ampliar isso com o mundo profissional, e está ganhando mais empresas para cá, não é, Gerson? Vamos lá. Desafios. Ambiente institucional hostil. Esse é o nome que a nossa equipe deu, André. É, porque, falando que dá dificuldade, viu, Sérgio? Às vezes dizem que eu sou pessimista, mas não. A gente é muito otimista. É só que a gente tem que também trabalhar a partir da realidade, ser realista no diagnóstico e otimista na ação. Pode, por favor. Desestruturação da máquina pública fluminense com carência de funcionários de carreira, evidente problemática, referência à organização e transparência, seis processos. O funcionário mais novo da Codin, o Caçula, tem 67 anos. Então, ou fecha ou reorganiza. E eu acho que é importante, salvo o Nelson, nosso secretário de planejamento, então, eu acho que precisa reestruturar o setor público. Se a gente não reestruturar o setor público, não tiver um investimento integrado em infraestrutura, como o André, nós rodamos aí o Estado, discutindo o Fundo Soberano, chegamos lá no Noroeste, tem empresa lá que não pode usar toda a sua capacidade porque não tem energia. Então, a gente vai ter que estar discutindo com o governo federal, pegando recursos dos bancos internacionais e estar fazendo um grande programa integrado em infraestrutura e de reestruturação do setor público. Senão, nós vamos continuar não aproveitando as oportunidades existentes. Tem problemas também de transparência, por exemplo, nas concessões de licença, tem problema de milícias, tem uma empresa que deixou de vir para cá porque deram um terreno para ele, para ele ficar, chegou lá, apareceu um miliciano, falou aqui, você não vai entrar não, porque esse terreno, na verdade, é meu. E essa empresa acabou indo para São Paulo, hoje fatura mais de um bilhão de reais por ano. Pode falar. Carência de coordenação de políticas, enfim, quer dizer, claro, tem que ter também a questão tributária, a gente coloca isso mais na frente, mas está trabalhando isso dentro de uma coordenação de políticas no seu samba de uma nota só. Lacuna de fornecimento de infraestrutura adequada, como eu já falei. A diferença de imposto que previsibiliza em outras regiões, precisa fazer, senão, se eu não falo isso, o Sérgio me mata, não é isso? Então, a gente tem que colocar aí a verdade. Desculpe, desculpe. Melhorou? Ótimo, desculpe. É, vamos lá. A deficiência de segurança pública, como eu já falei, uma empresa deixou de vir para cá objetivamente por causa de milícia. Então, a gente precisa resolver essa questão dos territórios controlados. Pode ver. Regularização fundiária de terrenos também. Bom, isso aí é impressionante, o caso de Gadeira. Olha só, variação do percentual de emprego formal no subsistema de serviço de saúde, que é a empresa de saúde pública e privada. Enquanto no subsistema de serviço de saúde, de 2006 e 2019, nós tivemos um crescimento de 70% do emprego no Estado de Janeiro, e 81%, quase 82% no Brasil, o Rio, inclusive, perto do Brasil, no total de atividades, nós tivemos um crescimento do Estado de Janeiro só de 17%, e no Brasil de 32,9%. Ou seja, a saúde é decisiva, não tem como não ter, não tem como não fazer, não acontecer. Então, ela tem uma resiguiência muito grande, e é uma grande oportunidade para nós. Pode ver. Já estou terminando. Bom, apesar de todos esses indicadores positivos, e isso, Carlos, foi uma coisa que o Temporão também sugeriu colocar, nós temos indicadores de saúde muito ruins, gente. Então, a gente precisa, de fato, reestruturar o nosso setor público. Nossa mortalidade materna é de 74,52%, a taxa de mortalidade materna. É bem maior do que a média brasileira. Só tem cinco Estados que estão piores do que a gente. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma rede pública grande, que está subutilizada, a gente tem indicadores como esse, como também teve na Covid, e a gente precisa estar olhando e resolvendo isso. Pode, por favor. Bom, aí, foi criado, até foi o Carlos Gadeira que liderou isso, junto com o Temporão, o complexo, o grupo executivo, a nível federal, congregando vários ministérios, setor privado, para implementar uma política do complexo econômico e industrial da saúde. Pode ver. Reinaldo também, Reinaldo está aqui também. Nosso querido Reinaldo. É o grupo executivo do Complexo Econômico e Industrial da Ciência da Vida, que teve no estado do Rio de Janeiro, André, e aí é importante também estar recriando e trabalhando isso articulado com o governo federal. Pode ir. Um plano, quer dizer, que a gente sucintamente colocou na nota técnica, vai lá, bota de botar, pode botar logo tudo. As oportunidades de adensamento produtivo e inovativo, quer dizer, qual vai ser a política de fato do governo federal para o complexo econômico e industrial da saúde? Quais vão ser as prioridades do governo federal? Como é que a gente entra nisso a partir das nossas potencialidades e também dos nossos problemas que a gente tem que superar? Então, a gente está articulado ao governo federal a partir das nossas potencialidades. O FRJ está aqui, está aqui a minha reitora Denise, o Fiocruz, o ENF, quer dizer, o UF, uma série de universidades. Chegou aí o nosso reitor? Tudo bem? E o que também é médico, salvo, dá aqui, está sempre presente aqui conosco, nosso reitor da UF. Aí vamos lá, quer dizer, oportunidades, os avanços na formulação de política de caráter sistêmico. Oi, desculpe. Enfim, o plano nosso, pode botar logo tudo aí que eu vou colocar isso aqui, depois segura antes das oportunidades territoriais. A ideia, gente, é ter planejamento. Planejamento, 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 reestruturar o setor público, estar trabalhando a partir das potencialidades que tem aqui e articulados ao governo federal e a prioridade que o governo Lula vai dar para essa área. Então, basicamente é isso, a estratégia se sintetizando é isso. Nós temos hoje um setor público no Estado do Janeiro que está falido e a gente vai precisar reestruturá-lo. Não pode o governo do Estado não ter um assistente social de carreira dentro do governo do Estado. Não pode o funcionário mais jovem da Codim ter 67 anos. Ou a gente vai superar isso, Sérgio, Jôza, ou não adianta calar a boca do Mauro Osório, porque eu estou falando e a verdade. E a gente vai precisar estar fazendo isso, conversando com o governo Cláudio Castro. Fiquei satisfeito de ver que o Nicola disse que a gente tem que ser a Fênix, renasce das cinzas, então acho que tem essa compreensão. E isso vai precisar ser feito e ter planejamento, e estar trabalhando junto com o governo federal, junto com as universidades, junto com o setor privado. Pode ir. E a gente viu aqui as oportunidades territoriais. Complexo Industrial de Biotecnologia, lá em Santa Cruz, é um investimento imenso da Fiocruz. A gente tem que procurar estar atraindo fornecedores por em torno desse investimento. É o maior investimento da América Latina, em curso nessa área. Pode ir. Duque de Caxias tem muita oportunidade. Lá está a Nortec, que é uma fábrica de insumos farraciosos maravilhosos. Já tem o terreno do Vital Brasil, que a gente pode ocupar. Tem a Fundação Atalfo de Paiva, que faz vacina BCG. Hoje a gente está importando. Ela tem que terminar a fábrica lá. A gente precisa ver como é que faz isso. A Andréa se desapropria, se vai ser como está hoje, que, se não me engano, é uma fundação sem fins lucrativos. A UFRJ e a reitora Denise já me disseram que ela topa fazer um parque tecnológico lá, uma ampliação ali para Caxias, junto com a Nortec, junto com o Vital Brasil, junto com a Fundação Atalfo de Paiva, junto com o Inmetro, que está ali perto, junto com a NCC, que está em Petrópolis, ali do lado. Então, Caxias, que tem tantas dificuldades, tem que ter um pouco emprego, pode ser uma área importante, articulada a Petrópolis, no Complexo Econômico do Estado de Saúde. A gente achou essa oportunidade muito interessante. O Leste Metropolitano, nós lá temos os primos ricos e os primos pobres, não é isso? Maricá, Niterói, está aqui a nossa Secretária de Desenvolvimento de Saquarema, são os primos ricos, pego do dinheiro dos rois. E tem São Gonçalo, tem Tanguá, tem Itaboraí, que são os primos pobres. Então, pensar uma política integrada, como já foi tentado, o Rodrigo Neves e o Fabiano tentaram fazer isso na Covid, não conseguiram, que o Vítio, se a gente sabe, o fracasso que foi o governo, eles acabaram não conseguindo fazer. Mas ali tem muita oportunidade. Niterói tem a UF, Niterói tem um setor privado de saúde importante, Saquarema está fazendo a Cidade da Saúde, um complexo enorme com os recursos que tem. Maricá fez um hospital recentemente muito bom, quer dizer, também está com recursos, tem um setinho lá com o Instituto de Tecnologia, o Celso Pancela também estaria aqui, mas está na transição. Então, o Leste Metropolitano, o Carlos Gadeira já tem entrevistado lá com a gente, uma vez conversando lá com a Prefeitura. Eu acho que ali também é uma oportunidade interessante. Tinha a ideia de ter um parque tecnológico da vida, que foi a proposta na época do Vital Brasil, junto com a UF. A gente está retomando isso, é um outro foco territorial interessante. Pode ir? Itaperuna, que tem um setor privado de saúde muito forte, tem também faculdades lá, a gente pode estar pensando que a gente pode estar desenvolvendo a partir disso na região do Oeste. E Jacarepaguá, que já teve quase todas as indústrias lá, hoje ainda tem, mas, pelas contas que a gente fez, 60% ou 50%, de acordo com o dado da FIJAM, ou os dados que nós levantamos, perdemos em termos de estabelecimento farmacêutico, quase tudo isso estava em Jacarepaguá. Então, a gente precisa olhar, está lá a GSK, a Rocha parece que está para sair de lá, acho que é uma outra área que a gente pode estar ativando, a Fiocruz também está lá em Jacarepaguá. E é isso, acho que acabou, não é? É isso, obrigado. A nota técnica completa está ali, desculpe se eu falei meio correndo, e, às vezes, um pouquinho longe do microfone, mas é uma alegria muito grande estar com todos vocês aqui, a gente está discutindo isso, vamos fazer o Estado do Rio de Janeiro sair do círculo vicioso e entrar no círculo virtuoso, e parabenizar muito o André, o trabalho dele à frente aqui da LER, fez milagres aqui na LER, é isso? E que a gente continue podendo avançar, e que a gente consiga que os nossos trabalhos... Uma vez, André, meu contador, falou, mas, Mauro, os olhos nunca usam os trabalhos que você faz, mas eu acho que agora a gente vai começar a ousar. Obrigado e vamos em frente. Parabéns, Mauro. Parabenizar também a Geisa, que está à frente do fórum, saudar aqui a deputada Mônica Francisco presente, a Élica Taquimoto, nossa deputada estadual eleita, o nosso secretário de Saúde, Alexandre Kiep, já convidado para estar à mesa, também aqui o nosso secretário de Planejamento, Nelson Rocha, saudar também o Bruno Sobral, subsecretário da CEPLAG, o nosso querido Antônio Cláudio, reitor da UF, e também o nosso amigo Raul Palácio, da UENF, reitor da UENF, o presidente da CEDAI, Leonardo, nosso amigo presente, Lígia Bahia, da SBPC, a nossa querida Lúcia Souto, ex-deputada, ex-sanitarista e ex-deputada, Jefferson Lima, da Faperge, o Jefferson está aí? Jefferson tem que estar aqui à mesa, você que vai financiar isso, rapaz. Vem para cá, meu irmão. Arruma uma cadeira lá, puxa lá atrás, fica aqui conosco. Também o nosso amigo Leôncio Feitosa, diretor do Complexo Hospital da UFRJ, e depois eu vou citar outros nomes, mas vou passar para o nosso amigo Carlos Gadelha, que ele tem um compromisso em Brasília, daqui a pouco ele vai ter que nos deixar. E já parabenizando ele pelo belíssimo trabalho. Bom dia, daqui a pouco vou fazer a saudação formal, porque é muito relevante essa iniciativa, essa mesa, mas eu queria começar, talvez como um carioca, de forma não tão dura, de falar, eu estava, enfim, o transporte atrasou um pouco, eu estava tenso, eu sou dos cariocas que se preocupam em atrasar cinco minutos. e cheguei na recepção. E quando eu cheguei na recepção, na fila e tal, agoniado, falei, eu estou indo para o vigésimo primeiro andar, e a recepcionista falou, a reunião do Complexo da Saúde? Aí eu falei, ganhei meu dia, ganhei meu dia, porque a saúde, além de tudo, ela é, como é que eu vou dizer, ela é percebida pela sociedade como central numa estratégia de desenvolvimento. As pessoas entendem, eu me lembro, na conferência de ciência e tecnologia, se eu não me engano, a geral e não a específica da saúde, foi feita uma enquete, a gente tem um trabalho em NCT de divulgação científica, qual era a área em que a população da ciência, tecnologia e inovação considerava como a mais relevante do ponto de vista do conhecimento científico, a saúde ganhava disparado. Então, também, a gente está discutindo aqui, por isso que eu tomei aqui essa liberdade, de que é possível falar com as pessoas em torno de um projeto de desenvolvimento. A gente lançou, são concepções, ideias, estratégias e ações que vêm sendo desenvolvidas na Fiocruz, pelo menos nos últimos 20 anos, mas bebendo de toda a história institucional. Nós lançamos o livro de dia 7 de dezembro, com 43 pesquisadores, onde o título é Saúde é Desenvolvimento. Pegando, o Mauro Osório nos brindou, estando lá, e me passou a mensagem do deputado André Siciliano, que está na liderança nesse processo do Estado, e foram 43 pesquisadores fazendo propostas de política pública e que vão muito além de concepções. Eu vou dizer a visão, implícita ou explícita, que tem ocorrido antes da formulação ou depois da formulação. Talvez seja responsável por ter salvo 200 mil vidas nesse país. Então, a gente não está falando só apenas, não está falando só apenas de uma concepção teórica, não é a cara da Fiocruz, é a instituição de Sérgio Arouca, de Oswaldo Cruz, vou depois falar um pouquinho da decisão da presidente Enísia Trindade, de pensar as novas concepções para transformar a realidade. Para transformar a realidade. E aí eu queria muito saudar o deputado André Siciliano, a liderança nesse processo, para o evento da Fiocruz, no meio dessa confusão, fiquei envergonhadíssimo que eu convidei, falei, deputado, se o senhor for, está lá na mesa e tal, e o contexto está complexo. Mas o Mauro estava lá, deputado da Marta Rocha, que eu trago aqui também o carinho, o abraço da presidente Enísia, toda a comunidade científica é aqui presente, os reitores, e a nossa Denise aqui na mesa. aqui é muito interessante, porque está, olha só, se tiver o secretário de saúde, Alexandre Shepp, aqui presente, a área de planejamento aqui com o Nelson Rocha, a área industrial é aqui presente, está aqui, Firjan, entre outros, a área comercial e de serviço são as peças que a gente precisa montar, ou pelo menos, e toda a área científica e tecnológica aqui presente. E aí, por isso, também quero saudar, não apenas com formalidade, mas a presença do secretário de saúde, o representante aqui da Rio Indústria, da Firjan, da Associação Comercial, ou seja, que mostra também a deputada Érica aqui presente, que eu acho que mostra a potência. Quando esse fórum foi criado, cerca de dois anos, 2019, foi um percurso grande, mas um percurso, era um fórum de desenvolvimento do Rio de Janeiro. Não era o fórum para pensar o complexo da saúde, e muito menos a visão de uma simples cadeia ou de um simples setor produtivo. E aí, eu parto um pouco dessa percepção que eu acho que ajuda a gente a casar as ideias para a transformação. A primeira, a concepção dos grandes complexos econômicos, depois eu fui estudar isso, depois a gente já ter avançado e tal, vem lá do Wilson Cano, quando ele analisava as raízes da concentração industrial em São Paulo. Por que São Paulo se industrializou? Ele pegava o complexo cafeiro como gerando externalidade que arrancou e avançou na indústria em São Paulo. depois o Carlos Lessa, nosso Carlos Lessa, retoma, o Mauro me passou o vídeo fantástico, peguei ele no sábado e domingo, desrespeitando os tempos, também colocando, enquanto a mineração podia até, isso está no Wilson Cano, podia até desenvolver localmente um determinado espaço, o complexo econômico cafeiro tinha potencial de alavancar a economia regional e a economia nacional. Um era enclave, o outro era uma base para desenvolvimento. Então, quando a gente trata a saúde desta forma e quando hoje é lançado, se a gente for ler na proposta do presidente que está tomando posse hoje, se indica três complexos prioritários para o país, o da saúde, petróleo e gás e água e indústria. Então, não é pouco que a gente está conversando aqui, não é mais um setor e uma atividade específica e sim, um projeto de país e um projeto de, e o Mauro tem toda a razão, de lá não podemos ficar, vamos ver onde é que a gente tem vantagemzinha e ficar fazendo onde tem, a gente vai fazer o mesmo do passado e não vai criar o futuro, é a gente com ousadia criar as bases para a gente entrar, entrar numa estratégia de desenvolvimento que carrega o social para aqueles dados alarmantes, na hora que você apresentou, falei, preciso daqueles slides lá, porque você juntou o social e o econômico, como é essa matriz que vem da Fiocruz, mas que permite o Brasil e o Estado entrar na quarta revolução tecnológica e industrial, como uma área, com certeza, falem de qualquer uma, inteligência artificial, protagonismo da saúde, big data, protagonismo da saúde, internet das coisas, impressão 3D, falem de qualquer um. e também as tecnologias sociais de como a gente cuida das pessoas. Saúde gera cuidado, gera emprego, gera um verdadeiro grupo, eu não uso mais a palavra exército, gera um verdadeiro grupo de pessoas, grupo de pessoas para cuidar dos outros. E isto gera aquele dado no Brasil, enquanto o emprego caía na saúde, se elevava, está nesse trabalho nosso. Ou seja, é uma área e emprego com maior salário, maior qualificação e que é a porta de entrada. E aí, pessoal, eu vou falar um pouquinho, o compromisso foi esse, para não atrapalhar a mesa, até peço, quero agradecer a André Silênia na gentileza por ter esse problema de horário, mas trazer aqui a saudação da presidente Nízia e dizer que não, primeiro, não é teoria e não é trivial, porque a gente tem um Estado hostil, hostil ao desenvolvimento, à inovação, é uma estabilidade institucional do cemitério, a gente tem que ter estabilidade institucional para a ousadia e para a inovação. A presidente da Fiocruz adquiriu 100 milhões de doses de uma vacina que não existia, que não existia. e quando adquiriu a primeira mulher presidente da Fiocruz, foi falado para ela pelo ministro que a caneta é sua. A caneta podia ter dado errado. Podia ter dado errado. Era uma encomenda tecnológica de uma tecnologia que não tinha passado por todas as fases. Bom, foi uma história bem sucedida, junto com o Butantan, numa primeira conta, 200 mil vidas salvas. 200 mil vidas salvas. Aquilo, aquela percepção, estava até um ícone da saúde pública nesse evento do lançamento do livro, que é o doutor Akira Roma, um líder na área de vacinação, e eu falava, Akira, você é o complexo, porque ele hoje só trabalha o tempo todo como é que a gente aumenta a adesão à vacinação, como é que a gente recupera os níveis históricos que a gente tem com relação à vacinação, e ele vem da área tecnológica, produtiva e de produção e de produção de vacina. Ele integra naquela percepção que a gente tem que desenvolver tecnologia e investimento para atender as pessoas. E, nesse contexto, o Rio de Janeiro está cheio de oportunidades. O complexo de Santa Cruz, que a Fiocruz está construindo com apoio do Estado, é o maior investimento em biotecnologia e saúde da América Latina no presente. Está aqui. Cabe a nós que não seja um enclave, que arranque e que permita. Vocês sabiam que hoje, na produção de vacina, não é só o IFA. A questão central são os filtros. São verdadeiros sistemas produtivos que permitem a gente se integrar no Brasil e, inclusive, do ponto de vista da integração regional. Eu vou cometer um monte de injustiça, mas, assim, um Estado que tem o potencial científico, que está aqui o FRJ, o ERG, o Fio... Eu poderia ir lá, a lista é imensa. A Fiocruz, a FAPERG é aqui presente. A briga-sede do BNDES da FINEP. Os institutos nacionais, o que falam que são mazelas são oportunidades. A gente tem o Instituto Nacional de Infectologia na Fiocruz da área materno-infantil, olha o dado materno-infantil. Tem o Instituto Nacional de Cardiologia, tem o Instituto Nacional de Trauma ortopedia, tem o Instituto Nacional de Câncer. Os institutos nacionais devem pautar o padrão tecnológico da atenção à saúde. E estão aqui no Estado do Rio de Janeiro podendo se articular para que a gente, viu, Denise, tenha um monte, uma montanha de startup, de empreendedorismo, de investimentos em tecnologia, inovação, aproveitando, porque a dependência do futuro vai ser a gente exportar dado e a gente comprar informação e conhecimento. Essa é a dependência do futuro. O minério do século XXI é o dado. É o dado. E o automóvel do século XXI é o conhecimento, a informação e a inteligência. E a gente está na sociedade do conhecimento tendo que assumir essa perspectiva. Então, a ideia que trago aqui, primeiro, uma profunda saudação, Mauro. Como é difícil, como é difícil se colocar aqui, já está aqui na pasta, mas as ideias e as estratégias são fundamentais para a ação. Existe, agora eu lembrei aqui, não sei por que, não estava preparado, um grande autor da área de planejamento usado na saúde, que é o Carlos Matos, e ele falava da cegueira situacional. É a gente estar afogado nas emergências, afogado como é que a gente, como é que a gente, a instância pública e não agência de publicidade, como é que a gente consegue levantar a cabeça para ver a estruturação de longo prazo e o nosso Estado está em declínio estrutural e de longo prazo. Como é que a gente supera a cegueira situacional para a gente formular, para valer uma estratégia de desenvolvimento. E eu digo, ela encanta as pessoas, porque ela fala de saúde, ela fala de vida. Está aqui, duas alunas que encontram, uma porque os alunos, nesse evento da Fiocruz, uma aluna, eu acho que de 18 anos, da PUC, deu um depoimento, foi um arrasador, está aqui a Vivi e a Renata, a Vivi estuda a área de animais de laboratórios, que hoje é um segmento econômico ultradinâmico dominado por quatro grandes empresas do mundo. E a gente fica com a ciência brasileira também de joelho. Não é apenas a saúde, a ciência brasileira também de joelho. A Renata está em todo o campo da propriedade intelectual, ela andou me lembrando aqui, enfim, a gente às vezes vai falhando. Então, digo, é uma agenda que também tem potencial de encantar as pessoas e das pessoas aderirem a uma política produtiva, industrial de desenvolvimento. Não peçam para as pessoas aderirem ao que não lhes traz nenhum benefício. a saúde é oportunidade porque traz junto a inovação, o desenvolvimento da área industrial e de serviços, mas, sobretudo, o bem-estar das pessoas. Obrigado. Bem, dando sequência aqui, saudar Dani Bálbia, deputada eleita, está presente, é professora também da UFRJ, saudar o Domingo Vargas, assessor da Associação Comercial, saudar Eduardo Duprá, da Secretaria de Planejamento, Saudar Maria Isabel, professora da UERJ, saudar José Noronha, da Fiocruz, saudar o Vicente Loureiro, da AG Transp, conselheiro, Paula Zem, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Saquarema, seja bem-vinda, Carlos Azevedo, secretário de Ciência e Tecnologia de Itanguá, Sérgio Ribeiro, diretor regional SEMAC, Francisco Mamed, general da Reserva, Antônio Carlos, professor titulado da UFRJ, Reinaldo Guimarães, da Abrasco, Luiz Henrique Vieira, Secretaria de Ciência e Tecnologia de Itanguá, está aqui a nossa Cida Diogo, ex-deputada federal estadual aqui, médica, e está a nossa querida Cláudia Lecoque, seja bem-vinda, daqui a pouco vamos citar mais os presentes. passar a palavra aqui a nossa deputada Marta Rocha para fazer uma saudação. Cinco minutos. Bom dia a todas e todos. Eu queria cumprimentar o nosso presidente, André Cicilliano, que conduz essa cerimônia, cumprimentar individualmente todas as autoridades que integram essa mesa e me permitia fazer alguns cumprimentos fraternos. O primeiro, cumprimentar as universidades na figura da minha reitora, eu que sou aluna da UFRJ, professora Denise, em nome dela, cumprimentar todas as universidades. Saudar aqui o secretário de Saúde, Alexandre Kiep, em nome dele, cumprimentar todas as autoridades governamentais aqui, cumprimentar a deputada Mônica Francisco, as deputadas eleitas Élica Taquimoto e Dani Balbi, e cumprimentar essas duas mulheres que são referência na saúde, as nossas queridíssimas Lúcia Souto e Lígia Bahia. Presidente, eu estava aqui me lembrando do dia que V. Exª assumiu a presidência dessa casa, exatamente no ano de 2019, que no dia da sua eleição, V. Exª fez imediatamente um discurso e eu guardei muito nitidamente uma palavra dita por V. Exª que o senhor dizia que o Rio precisa de consertação. E esse termo, que pode parecer diferente ao seu ouvido, ele implica em dois movimentos. Um movimento de reorganizar o que não está correto e um movimento que essa reorganização nos conduz à união. Lá em 2019, nem V. Exª, nem eu, nem ninguém, imaginávamos que iríamos passar em 2020 o que passamos aqui na COVID-19. E foi na COVID-19 que V. Exª demonstrou para nós o que era a consertação. Porque na COVID-19, além dos movimentos que essa casa fez, por exemplo, de dar 100 milhões para os municípios, 20 milhões para a Fiocruz, eu quero pedir ao professor Gadeira que leve meu abraço à presidente Nízia Trindade, dizer o quanto ela nos orgulha como profissional e como mulher. não só esses gestos, mas nesta casa, entre outras coisas, nós colocamos e apreciamos mais de 750 projetos envolvendo a COVID-19. Como eu sei, como presidente da Comissão de Saúde, e parei de contar, me lembro que falei com V. Exª numa audiência, numa sessão, parei de contar os inúmeros processos que aqui tramitaram. E assim foi, fortalecendo as universidades, a própria professora Denise demonstrou aqui um projeto de respiradores artificiais. Então, naquele momento, V. Exª, que hoje, no meu entendimento, é talvez a autoridade que tem o maior conhecimento da economia do Estado do Rio de Janeiro, não foi à toa que, ao instituir essa assessoria especial ou fórum estratégico, direcionou esse entendimento de casar economia, sustentabilidade e bem-estar social. Eu costumo dizer que o Estado não tem que ter lucro. O lucro do Estado é o bem-estar social que nós podemos oferecer. E nós, que estamos na área da saúde, sabemos bem como os índices são difíceis, professora dele. O ex-ministro Temporão fala aí da mortalidade materna, mas, infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro teve altos índices de morte na COVID. A gente tem aqui a questão da tuberculose, também conduzida pela Fiocruz. Então, os índices da saúde, lamentavelmente, não são de melhor e, no obstante, a gente perceber, até por parte do secretário Alexandre Kiep, toda a sua dedicação. O problema é muito mais complexo do que apenas a efetivação dos serviços. E, nesse sentido, eu quero lembrar também que a vossa excelência sempre nos alertou para a importância das comissões temáticas. E a comissão de saúde, olhando para a deputada Élica e para a deputada Mônica, que integrava conosco a deputada Dani, a comissão de saúde ganhou duas questões muito importantes aqui dos hospitais federais, porque são sete hospitais federais, além dos institutos que foram citados aqui pelo professor Gadeire. Há um ano atrás, quando nós conseguimos ganhar uma liminar impedindo que 800 profissionais da saúde fossem demitidos, e, recentemente, quando o governo do Estado, perdão, o governo federal tinha um contrato para a contratação de mais de 2 mil profissionais da saúde, que vem sim em 1º de dezembro, e que, lá pelo tanto, pelo dia 26 de novembro, o Estado, o governo federal não tinha se mantido. E aí, Lúcia, acho que foi a nossa liminar ganha que fez com que, imediatamente, o governo federal andasse o processo na Casa Civil da presidência e fizesse uma medida provisória e que estendesse esse contrato por mais um ano. Então, só para colocar, presidente, o quanto essa casa tem desde a sua chegada como presidente, o senhor que cumpriu, fez um estágio probatório, como eu gosto de dizer para o senhor, num momento muito difícil dessa casa, um momento muito difícil para o Estado do Rio de Janeiro, a grave crise fiscal, a grave crise ética que passava por esse Estado, e, V. Exª, desde o seu primeiro momento, efetivado na presidência, no seu mandato e não cumprindo o mandato de outrem, V. Exª sempre teve esse cuidado com as questões que são relevantes para o Estado do Rio de Janeiro, e o complexo da saúde, eu não vou me fazer o detalhamento, que acho que as falas já trazidas aqui foram muito importantes. Mas eu quero me despedir lembrando de uma pessoa muito importante para esse Estado, que foi o professor Carlos Lessa. E o professor Carlos Lessa nos dizia que o problema do Brasil é que o Brasil não tinha um projeto de Estado e que não podia ser bom para o Brasil se não fosse bom para o Estado do Rio de Janeiro. Então, que a gente, ao ter essa notícia aqui, ao ter esse estudo tão relevante, que a gente rememore aqui esse sentimento que tinha o professor Carlos Lessa pelo Estado do Rio de Janeiro e que o complexo industrial da saúde seja a tradução desse sentimento. Vai ser bom para o Brasil, vai ser bom para o Estado do Rio de Janeiro e, sobretudo, vai ser bom para o povo fluminense e para o povo brasileiro. Obrigada e parabéns, presidente, por esse momento. Obrigado, deputada Marta. Primeiro, dizer que aqui é o conjunto, não é, Mônica? A gente sempre procura tomar as decisões ouvindo o conjunto da casa e a gente tem feito, tem tomado algumas decisões importantes. Essa é a segunda nota técnica, Nelson. Nós temos uma nota técnica muito consistente que é a do setor de óleo e gás, que, a partir de 2019, nós, em conversa com alguns reitores e reitoras, com alguns economistas, a gente começa, via Assembleia, a pensar o desenvolvimento do Estado. E não foi à toa também que nós pensamos no Fundo Soberano, porque isso tudo vem em encadeamento para que a gente possa ter financiamento. eu, Antônio Cláudio, acertei quase 100%, que eu digo desde janeiro que nós devemos ter no mínimo mais 3 bilhões de reais no fundo. O Nelson fica triste, porque vai passar de 3 e 100, eu não tenho dúvida. Então, vamos ter mais de 5 bilhões de reais no Fundo Soberano para que a gente possa pensar no Estado do Rio de Janeiro. Que, infelizmente, como alguns dados que foram apresentados aqui, nós temos que lembrar que, em 1985, cadê ele? O Rio tinha 530 mil empregos na indústria, Sérgio. Final de dezembro de 2020, 340 mil empregos. Nós saímos do segundo Estado em número de empregos na indústria para o sexto. Perdemos para Minas, Santa Catarina, Paraná e o Rio Grande do Sul. São Paulo, logicamente, é o primeiro. Então, a gente precisa dessa união aqui para que a gente possa usar o potencial que temos no Estado para que a gente possa voltar a desenvolver. Então, saudar aqui alguns outros presentes. Saudar a Raquel, que está aqui, que eu vi, que é a nossa secretária executiva lá da Secretaria de Estado de Saúde. Maria Aparecida, já foi citada a nossa querida Cida Diogo. Dizia o Mink, Dani, que ela era a sereia do Paraíba. Cláudio Marcos, professor da UFRJ. Sérgio Marionini, engenheiro do Instituto Estadual de Engenheiros e Arquitetos. Arthur Lobo, pesquisador do IMS. Ivone, nossa querida Ivone. Raquel Flecha, é a nossa Raquel que eu já citei. Rui Fernando, do IBAP, é em janeiro, membro do Conselho. Antônio Sá, prefeitura do Rio de Janeiro. José Alberto, aranha, do SENAC. Luciana Amil, Câmara Municipal de Bom Jesus de Itabapuana. Alexandre Telles, do Sindicato dos Médicos, presidente. Seja bem-vindo. Maurício Guedes, do FAPERJ. Cláudia Osório da Silva, professora da UF, mana do nosso grande Mauro. Ricardo da Fonseca, do Território da Saúde. Antônio Carlos Fiocruz, Jorge Luiz do Amaral, Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro. Carlos Bolonha, professor da UFRJ. Bárbara de Queiroz, Cadelha, do Conselho Regional de Biologia, conselheira. Eva Dores, doutora da UERJ. Hélia Pinheiro, do Campos de Realíngua do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Bruno Campos, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Alexandre Colberti, da Casa Civil. Daqui a pouco cito os outros aqui. Tem que decifrar alguns nomes. E agora eu passo a palavra à nossa magnífica reitora da UFRJ, doutora Denise Pires, por favor. Muito bom dia. Excelentíssimo presidente da LERJ, deputado André Siliano, uma honra enorme estar aqui compondo a mesa. Querida deputada Marta Rocha, um prazer enorme em nome desses parlamentares que representam a ala progressista da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Saúde os demais componentes da mesa, demais parlamentares aqui presentes, autoridades presentes, as deputadas que em breve tomarão posse na LERJ, Dani Balbi, Helica Takimoto. Um prazer enorme estarmos saudando hoje o Complexo Econômico Industrial da Saúde Fluminense. Nós, que fizemos parte desde o início da criação do Fórum de Desenvolvimento, presidente, parabéns por essa iniciativa e também por ter trazido nosso querido professor Mauro Osório do Instituto Pereira Passos para essa assessoria importantíssima na LERJ. Conheci Mauro ainda como presidente do Instituto Pereira Passos, um trabalho maravilhoso no Instituto Pereira Passos. Quero começar parabenizando pelo trabalho que ele realizou lá. E agora, aqui na LERJ, não poderia ser diferente. Na plateia, hoje, eu vejo o reitor Raul da UENF, o reitor Antônio Cláudio da UF. Anuncio que em breve, eu espero, estaremos construindo um fórum de dirigente das instituições de ensino públicas do Rio de Janeiro para que essas instituições, tanto universidades quanto institutos federais, nosso Colégio Pedro II, estejam atuando de maneira cada vez mais articulada entre si e com a sociedade e, obviamente, em parceria com o poder público, com a Assembleia Legislativa, nessa casa, que é a casa do povo, assim como são as nossas instituições. que não são simplesmente instituições de ensino, de pesquisa, mas que fazem cada vez mais e melhor a extensão universitária, esse engajamento social que faz com que a nossa sociedade possa avançar no sentido de ter mais bem-estar social, como disse a deputada Marta Rocha. Contem conosco o Complexo Industrial da Saúde. Eu imagino a felicidade do Gadelha, que estava lá no início também, na formação do fórum. Parabéns, Gadelha, por nos brindar com inúmeros documentos excelentes que culminaram com a produção desse sumário que é publicado agora em dezembro de 2022. Durante a pandemia pela Covid-19, eu vou ser breve, nenhum de nós reitores, éramos dirigentes das nossas instituições, sabíamos que iríamos enfrentar uma pandemia. Assim como o secretário de Saúde do Estado, do município, foram nossos parceiros o tempo todo, eu quero lembrar que imediatamente nós nos reinventamos dentro dessas instituições públicas que são, sim, instituições de Estado e que devem ser vistas como tal pela sociedade brasileira. Aí, nesse ponto, nós temos um problema. Nós estamos comunicando mal. Nós precisamos comunicar mais e melhor qual o papel dessas instituições para a sociedade brasileira. Porque a verdade é que, se não houvesse instituições como as universidades, a Fiocruz, o Butantan, os institutos federais, nós, infelizmente, teríamos chegado a mais de um milhão de mortes, como previa o Imperial College. Não temos dúvidas disso, que salvamos muitas vidas devido à atuação da Fiocruz, do Instituto Butantan, das nossas universidades capilarizadas nos municípios nos quais há os diferentes campos, também dos institutos federais. A UFRJ tem uma parcela da sua área de saúde no município de Macaé e também em Duque de Caxias. Lá em Macaé, o prefeito me disse há poucos meses que Macaé teve o menor índice de mortalidade do Estado porque lá existe a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ajudou no diagnóstico, mas não só no diagnóstico da Covid-19, também no atendimento nas unidades de saúde daquele município. Aqui no Estado do Rio de Janeiro atuamos junto do LACEM, quando havia um gargalo enorme na emissão de laudos, na realização dos exames, quando ainda não havia exames suficientes sendo feitos pela rede privada, éramos nós, das instituições públicas que fazíamos o diagnóstico para a população. Quando faltou álcool na farmácia, fomos nós que produzimos álcool de qualidade, 70% de verdade, porque quando colocamos o selo, a marca das nossas instituições, ali tem a marca da qualidade. Nessa mesa eu tenho o prazer de estar hoje com dois professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Gerson Lima, que tem atuado de maneira muito importante, eu diria, fundamental na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, o professor Mauro Osório, já citei, pelo Instituto Pereira Passa, atualmente nessa assessoria, inúmeros outros professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro atuaram durante esse período para ajudar a população, inclusive, eu vi citado o diretor da Faculdade Nacional de Direito, inclusive atuando junto à Defensoria Pública do Rio, informatizando a Defensoria Pública desde 2016, atuando através de um pacto com o município do Rio contra violências e contra violência contra as mulheres, mais do que isso, atuando junto com a Fiocruz vacinando a Maré, atuando junto com a UERJ e com a Fiocruz nas comunidades, levando conhecimento para prevenir a disseminação do coronavírus e, mais recentemente, dessa nova forma de varíola que é o monkeypox, e estamos preparados para enfrentar qualquer que seja o desafio que a nossa sociedade terá que enfrentar. contem com as instituições públicas de ensino, pesquisa e extensão, sejam elas no nível do ensino básico ao ensino superior e pós-graduado. Estamos à disposição nas diferentes áreas do conhecimento, é a nossa missão e é o nosso valor, e a sociedade precisa reconhecer. E é aqui, através da ALERJ que nós podemos ter as nossas ações cada vez mais capilarizadas nos diferentes territórios aos quais eu fui apresentada por Mauro Osório lá no Instituto Pereira Passos. Nós precisamos retomar a questão dos territórios aqui no Estado do Rio de Janeiro, o desenvolvimento do nosso Estado e, através de pessoas como o presidente André Siciliano, o professor Mauro Osório, o Carlos Gadelha, que nós, com certeza, chegaremos lá mais rapidamente. Os caminhos estão traçados, basta que nós continuemos seguindo esses caminhos e não há caminho possível para a realização do bem-estar social se nós nos afastarmos dessas instituições que são instituições públicas, junto às unidades de saúde que estão aqui no Rio de Janeiro. Há mercado consumidor interno? Com certeza. Há possibilidade de produzir e exportar? Com certeza. Então, vamos seguir, porque também há, e eu tenho certeza, mais, a partir de janeiro de 2023, haverá, há de haver, cada vez mais, vontade política para o fortalecimento dessas instituições e da democracia no nosso país. muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Obrigado, doutora Denise, lembrando que no próximo dia 20 nós estaremos lançando uma parceria com a Universidade Rural, com o nosso amigo João Wilson, com a UFRJ, um estudo sobre a economia do Estado do Rio de Janeiro que nós chamamos de Matriz, Insumo e Produto. Próxima terça-feira. deputado Luiz Paulo está presente. Vem aqui, por favor, Luiz. Por favor. Está desde o início também nessa discussão. Eu, então, estão presentes também aqui Gladstone, da Rio Indústria, Luiz Veloso, da Fê Comércio, Celso Dantas, da Rio Indústria, Carlos Augusto, da Rio Indústria, Yasmin de Melo, GPP, Serguei Lima, da Rio Indústria, Marcelo Oliveira, da OAB, Diretor Financeiro, Mina Karankunshansky, da Rio Indústria, Carlos Albuquerque, da Assessoria-Chefe da Informação e Saúde da Secretaria de Estado e Saúde, o Marvel, da Secretaria Municipal de Involvimento Econômico e Inovação. Eu queria passar o nosso Gerson, fazer uma, o Gerson, fazer uma saudação para nós aqui. Depois, queria poder contar também com a fala do nosso secretário de Saúde. Por favor. Bem, em primeiro lugar, cumprimentar o presidente da LERG, sua excelência, André Siciliano, cumprimentar a todas as deputadas, deputadas, no nome da excelentíssima deputada Marta Rocha e vários outros, tantos deputados importantes, o Luiz Paulo, que tem um olhar ali no orçamento, cumprimentar aqui os jeitores das universidades federais, estaduais, através do nome da minha chefa, da minha verdadeira chefa, que é a professora Denise, onde eu tenho a minha fixação. Então, cumprimentar, obviamente, também o governo estadual, o meu chefe desse lado aqui, o Cláudio Castro, com quem eu tenho trabalhado nos últimos dois anos. Então, vou fazer uma fala bem rápida, parabenizar, bem, cumprimentar todas e todos, cumprimentar esse estudo extremamente importante, eu acompanhei um pouco de longe, fizemos uma reunião lá na FAPERJ, através também de aproveitar e cumprimentar o meu diretor de tecnologia, Maurício Guedes, com quem nós fizemos uma reunião, a todos os funcionários e funcionárias da FAPERJ também que estão aqui presentes. E, claro, acho que a Denise já colocou isso de forma importante, a FAPERJ nos últimos dois anos, talvez o deputado André, o deputado Luiz Paulo sabe, mas ela, nesses últimos dois anos, ela entregou, entregou assim, investiu cerca da ordem de 1,2 bilhões de reais para pesquisa, tecnologia e inovação. Isso não é pouco, isso corresponde, per capita, recursos equivalentes ao da FAPESP, e isso fez com que, como já muitos mencionaram, que nós, durante o tempo da pandemia, pudéssemos atuar de forma importante, apoiando, em parceria com outras secretarias, aqui, eu aproveito para cumprimentar o secretário Alexandre Chefe, nós fizemos várias parcerias, e já estamos, por exemplo, investindo recursos na nova varíola, na chamada varíola de macaco, ou seja, se a gente investir 1,2 para todo o Estado, para todas as áreas, significa que, da ordem de 60%, foram recursos para as áreas biomédicas e da saúde, dos quais, da ordem de 400 milhões, foram recursos investidos em COVID. Ou seja, a ciência no Estado do Rio de Janeiro é uma ciência muito forte, eu tenho aqui vários mestres, o professor Reinaldo, que foi o meu primeiro presidente do Conselho Superior da FAPESP, quando eu ingressei como diretor científico algumas décadas, duas décadas atrás, sabe da importância do Estado, e principalmente nessa área. Então, como o Mauro já pontuou muito bem, precisamos fazer essa interligação entre essa produção científica, que é de altíssima qualidade, com o setor produtivo. Então, para isso, temos lançado alguns editais, por exemplo, voltados para vacinas e medicamentos, inicialmente com foco grande na área de COVID, então, Denise, temos duas vacinas, uma na Fiocruz e uma na UFRJ, já indo para a fase clínica, são vacinas, são plataformas que podem ser adaptadas para outras vacinas, infelizmente, sabemos que essa não é a última pandemia, então, eu termino dizendo, agradecendo a toda a comunidade científica pelo retorno, então, são investimentos, então, eu sempre quando converso com os, com o lado da economia, eu falo, não podemos, temos que nos antecipar a problemas que não podem surgir, temos, o Estado do Rio foi o primeiro a dar um aumento para as bolsas de informação, ainda no ano de 2021, é impossível imaginar que um aluno de doutorado, um pesquisador de doutorado, receba R$ 2.200, que é o atual valor federal, e possa cumprir, às vezes, trabalhando 12 horas por dia no laboratório, então, nós aumentamos, ainda foi um aumento pequeno, de 25%, então, acho que agora temos que entrar nessa nova fase, e temos recursos, junto com o Maurício, a gente está pensando em reestruturar, nós estamos trazendo um grande craque aí da, que trabalhou muito na Embrapi, fazer, lançar uma Embrapi estadual, para realmente, acho que esses números mostram da importância, o professor Jorge Guimarães, ele diz, olha, meus recursos eram da ordem de R$ 80 milhões a nível federal, então, se tivermos metade disso, a gente faz uma verdadeira revolução em trazer os investimentos da indústria e em parceria com as universidades e outros institutos e CTs. Então, parabéns, presidente André Siliano e a todos os membros dessa casa por essa iniciativa. Obrigado. Obrigado, Gerson. Parabéns pelo trabalho que o amigo vem desenvolvendo. Lembrar aqui, eu vejo a Raquel e vejo o Kiep, de uma parceria nossa também e já temos dois anos numa articulação via Assembleia para que a gente pudesse fazer o enfrentamento da tuberculose, que os números são de envergonhar qualquer cidadão do Estado do Rio de Janeiro. E o projeto que começou com 14 municípios aqui, já tem mais de 30, não é, Alexandre? E um recurso da ordem de mais de 200 milhões de reais. E por falar em 200 milhões de reais, essa semana estaremos devolvendo o deputado Luiz Paula, as deputadas presentes, 500 milhões de reais de economia desse ano para o tesouro do Estado. Não é pouca coisa. Quero convidar o secretário Alexandre Kiep para que possa usar da palavra. Bom, bom dia a todos. Eu vou ser rápido nos cumprimentos e também breve nas minhas falas. Queria cumprimentar, furando o protocolo, a primeira deputada Marta Rocha, que teve a frente da saúde por esse parlamento ao longo desse tempo. Então, já fiz meu agradecimento por telefone, agora estou fazendo um agradecimento pessoalmente para a doutora Marta. Foi uma parceria fundamental para que a gente pudesse avançar, apesar de todas as dificuldades na saúde do Rio de Janeiro. cumprimentar o presidente Andressiliano, cumprimentar o Osório, cumprimentar a doutora Denise, em nome da doutora Denise eu cumprimento a todos os reitores aqui presentes. Enfim, bom dia a todos, obrigado por estar aqui hoje. Eu acho que, Osório, eu já tinha até comentado com você, é assim, é muito difícil falar de complexo econômico e industrial de saúde na sua frente, na frente da brincadeira foi embora, senão ficaria envergonhado. Mas é um tema principalmente fundamental, sobre alguns aspectos. Primeiro, a gente vê hoje, e eu vou falar muito pelo lado da saúde, as lacunas e oportunidades que a gente tem hoje presentes. Acho que alguém deve, quem viveu aqui na área de saúde há algum tempo atrás, deve ter vivenciado as carências de insumos que a gente vê em passado, insumos estratégicos ao longo dos últimos tempos. Hoje a gente está com falta de soro antiveneno no país, a gente não consegue produzir em quantidade adequada para a gente. Então, se alguém tiver um acidente antirrábico, por exemplo, hoje não tem soro, vai ter que usar vacina. Isso é uma vergonha, hoje a gente está vivendo essa situação. Há algum tempo atrás a gente ficou sem penicilina, apesar do quadro dramático da sífilis que a gente tem hoje no país. A gente hoje tem problema na produção de BCG, básico. Além de todas as outras dependências que a gente tem hoje, a gente não consegue fazer cateterismo por falta de contraste. essa dependência do mercado internacional tem que ter um certo limite, porque a gente coloca em risco a cada dia a saúde da nossa população. Então, acho que a primeira questão que a gente tem que colocar é a lacuna existe, a oportunidade de estar aí, o mercado, seja ele para melhorar a saúde da população, seja ele para poder trazer recursos para o estado do Rio de Janeiro ou para os investidores, ele está presente. Acho que isso a gente não se discute hoje. a necessidade premente da gente diminuir a nossa dependência desse mercado internacional que sempre coloca a gente em último lugar. Haja vista aquela corrida por teste rápido do começo, que a gente sequer conseguia trazer teste rápido porque os países mais agressivos, digamos assim, eles chegavam sempre à frente. Então, dito isso, acho que a gente tem que passar, e acho que é importante a gente entender, e aí eu sou um aprendiz nessa história, quais são as razões estruturais por trás disso. Talvez, se a gente não tivesse petróleo no território, a gente não teria o setor de óleo e gás tão desenvolvido aqui no estado. Porque talvez passe pelos mesmos problemas estruturais que a saúde passa, porque é difícil entender por que o Rio de Janeiro não é protagonista no Complexo Econômico do Estado da Saúde, tendo três universidades federais, três universidades federais, tendo a Fiocruz aqui, e a Fiocruz eu falo não só a Fiocruz como produtora, mas a Fiocruz de insumos, a Fiocruz como produtora de conhecimento e como prestadora de serviços na área de saúde, mas à vista hoje o Instituto Nacional de Infectologia, que é o maior instituto de infectologia da América Latina, o Instituto Fernandes Figueira, que é o Instituto de Referência à Saúde da Mulher, a gente tem hoje os institutos federais aqui no Rio de Janeiro, então as maiores referências em oncologia, em cardiologia, em trauma de ortopedia estão localizadas aqui no Rio de Janeiro, além de toda a rede federal que a gente tem hoje. Então entender as razões por trás dessa dificuldade que a gente tem hoje em ser protagonista nesse processo, acho que é fundamental. Eu, quando assumi a Secretaria de Saúde, acho que a Secretaria de Saúde contribuiu muito para poder quebrar alguns parceiros comerciais aqui no Estado. Eu lembro que, quando assumi a Secretaria de Saúde ano passado, todos os contratos com fornecedores entregues ou não insumos, prestados ou não serviços, haviam sido suspensos por conta de suspeitas de irregularidades e a gente sabe do que a gente passou. Nós quebramos várias indústrias, quebramos vários fornecedores, a gente contribui também para diminuir essa confiança do setor saúde na nossa capacidade de cumprir com as nossas obrigações. Eu digo isso porque acho que a gente está no momento agora de efetivamente identificar, apesar de a gente ter toda essa capacidade de salário aqui no Estado do Rio de Janeiro, por que a gente vive essa situação e o que a gente tem que fazer para poder melhorar. Eu acho que é fundamental a gente entender as bases por trás disso, porque vontade existe, a gente está vendo aqui as falas das universidades que estão prontas para a gente poder responder o mesmo. A doutora Denise está falando aqui da resposta ao Covid. Foi absolutamente fundamental a parceria com a FRJ naquele momento. Nós resolvemos o problema que a gente tinha na época de diagnóstico. A Fiocruz foi uma parceira de primeira hora com o Instituto Nacional de Fectologia. O projeto foi antecipado exatamente por conta da Covid e ajudou muito na resposta ao Covid. Além da produção de testes rápidos e vacina. Agora, por que, tendo tudo isso, o Rio de Janeiro não é um atrativo para as indústrias, de uma forma geral, ou para os investimentos na área de saúde do ponto de vista produtivo? Acho que entender isso é fundamental. Eu, na verdade, da Secretaria de Saúde, sou muito mais um usuário do que um protagonista nesse processo, mas eu vejo as nossas necessidades. Não é possível com o investimento que nós temos aqui no Rio de Janeiro, na área pública, na área privada, na área de saúde, só o orçamento da Secretaria de Saúde se aproxima de 7 bilhões de reais. O município ultrapassa isso. Se a gente juntar todas as secretarias, a gente está falando de investimento enorme, principalmente na compra de serviços e insumos. Então, a gente tem um mercado interno forte, que consome, que não vai deixar de consumir, mas, a vista do processo de envelhecimento da população que requer cada vez mais, em comparação tecnológica, cada vez mais gasto com saúde. Então, eu deixo essa pergunta, Mauro, que acho que eu não li o estudo todo, mas que a gente vai precisar responder, e isso certamente é multifatorial, não é só uma resposta simples, para a gente poder entender por que a gente vem perdendo esse protagonismo e o que a gente tem que fazer para poder reverter isso. e aí, com isso, também contem com as nossas instituições. Eu espero que a gente tenha, eu falo brincando na Secretaria de Saúde, que a gente saiu das páginas policiais e agora a gente está começando a entrar na área de saúde, efetivamente. Esse é o ponto. É, talvez esse seja um dos pontos. Para vocês terem uma ideia, hoje eu agradeço ao Nelson, o Nelson foi um grande responsável por isso. Nós não temos um contrato emergencial, nós não temos uma prestação de serviço sem contrato, nós não temos um fornecedor não pago, nós já cumprimos o índice de aplicação da saúde agora em outubro, com despesas efetivamente pagas e não só liquidadas e empenhadas. Então, talvez esse seja um começo, e eu não faço isso por mim, na verdade, não fui eu, é uma equipe integrada fazendo isso. Talvez esse seja um do início, que é a retomada da confiança nas instituições públicas aqui do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente depois possa avançar para todo o resto. E aí, quando eu digo instituições públicas, eu digo saúde, a segurança pública, é absolutamente fundamental, a fazenda, enfim, o planejamento. Então, eu trago mais dúvidas, Mauro, mais perguntas, mas afirmando que o Rio de Janeiro tem todas as credenciais para se tornar um dos principais protagonistas na área do complexo econômico do Estado de Saúde aqui no país. Obrigado. Estão conosco nosso Pedro Figueiredo, nosso malvado preferido, também a Tatiana Roque, do Fórum de Ciência e Cultura. Mas é importante, o acompanhamento que o Pedro faz na Assembleia é fundamental para dar transparência e que a gente siga no caminho certo. só para colaborar com o Alexandre Kepp, nós tivemos um déficit da ordem de 20 bilhões de dólares em 2021, com importação de produtos e equipamentos na área da saúde. eu estava dizendo aqui para o Josa, eu não tenho dúvida que esse complexo é um novo pré-sal para o Estado do Rio de Janeiro, precisa de investimentos e o Alexandre falou de dois pontos ali, foi o contraste, foi o outro que você disse? BCG, então, é isso, é vontade e tem recursos, porque agora tem ainda, além da nossa FAPERG, tem também um fundo soberano. Eu vou passar a palavra aqui para uma breve saudação, Sérgio Duarte, presidente da Rio Indústria. Boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente André Ciliano, cumprimentar o Mauro Osório por esse trabalho maravilhoso, a Geisa, a deputada Marta Rocha por coordenar essa área de saúde. A Rio Indústria é uma associação de indústrias do Rio de Janeiro que são empresários que acreditam no Rio de Janeiro e não querem ir embora, querem se manter no Rio de Janeiro. Então, a nossa proposta, a nossa proposta é conversar, é dialogar. E, presidente, já sinto saudade do senhor. Já sinto saudade do senhor. Um democrata que está sempre com a porta aberta, que nos permite trazer as nossas necessidades, as nossas aspirações, que o propósito é o único, é defender o Rio de Janeiro. É muito importante um fórum desse trazer a indústria, trazer o comércio, para nós podermos, toda a academia aqui presente, participando, porque nós temos que buscar as soluções. No início da pandemia, a gente ficou muito preocupado, como o secretário falou agora, o Alexandre Kiev, que o teste é rápido. A China começou a ameaçar de não permitir exportações dos insumos, a Índia também, e a gente começou a ficar preocupado. O que seria do Brasil se nós não pudéssemos, se os países se fechassem, se a pandemia continuasse num ritmo muito forte, que foi, mas os países fechassem as suas economias e não permitissem as exportações. E nós temos vocações, nós temos oportunidades. E eu me pergunto, o secretário falou, de atração das indústrias. O que é que nós precisamos fazer para atrair indústrias? Eu vou mais, a gente precisa entender como é que nós tínhamos o setor químico-farmacêutico em Jacarepaguá, que tinha todos os laboratórios no Rio de Janeiro, então nós tínhamos mão de obra qualificada, nós temos mercado consumidor, nós temos institutos de pesquisas, nós temos a academia aqui funcionando bem, e por que que essas empresas foram embora para o interior do Centro-Oeste? É essa a pergunta, Mauro, e o Mauro já falou um pouco aqui, que a gente sempre fala sobre os incentivos para manter as empresas, sobre o problema da segurança, são coisas que a gente precisa debater. E a indústria quer participar desse debate, a indústria quer trazer as suas aspirações, a indústria quer contribuir, porque o mais importante de tudo é o nosso Estado. Então, presidente, mais uma vez, obrigado pelo Democrata, sempre deixando o seu gabinete aberto para nós conversarmos para os nossos anseios. Muito obrigado e sucesso. Obrigado, Sérgio. Quero convidar o Luiz Augusto, diretor da Firjan, que posso também fazer uma breve saudação. Bom dia a todos, boa tarde já a todos. Obrigado, presidente André, pelo convite, pela oportunidade. queria saudá-lo, na sua pessoa, saudar os demais ocupantes da mesa. Em primeiro lugar, professor Mauro Osório, eu queria dizer que seus estudos são usados, sim, a gente na Firjan usa muito seus estudos, só pode ter certeza que temos diversos alunos seus entre nós. E eu tive a oportunidade de participar do lançamento do livro sobre o Complexo Industrial da Saúde no Brasil, na Fiocruz, na quinta-feira passada. Aquela oportunidade somada a essa aqui, ela mostra claramente para todos nós a importância e a dimensão que esse assunto finalmente ganhou. Não há dúvida de que temos uma vocação enorme para esse setor. Existe um ranking chamado Doing Business, que classifica os estados do Brasil em termos de itens do seu desenvolvimento. O Estado do Rio de Janeiro é top 3 em um único item, capital intelectual. Nós temos aqui capacidade intelectual de sobra em todas essas instituições que foram citadas, nas universidades, no Instituto de Pesquisa. Isso, para nós, isso talvez seja um dos ativos mais difíceis de conseguir e nós temos que explorar. Temos um histórico nesse setor, temos instituições vivas, a Fiocruz, ela é uma imensa indústria farmacêutica. Eu acho que talvez hoje seja a maior das farmacêuticas do Estado sejam as fábricas da Fiocruz. Então, a gente tem que aproveitar essas potencialidades como o professor Mauro citou. E uma outra coisa que eu tenho a ousadia de propor ao debate é uma reflexão sobre o que vai acontecer com as cadeias globais de fornecimento. A gente está estudando isso na Feijan. A pandemia nos mostrou que o modelo que foi criado nos últimos 25 anos, onde o comércio exterior, o comércio internacional foi muito facilitado, caiu o custo enormemente. Então, os movimentos de offshoring, de transferência de processos produtivos e de fornecedores para fora do país foi muito intenso, muito intenso. E a pandemia mostrou que esse modelo não é resiliente o bastante. Ele é muito vulnerável a demandas externas, a problemas externos de maior complexidade. Então, o mundo inteiro está pensando nisso. O Brasil tem um potencial enorme de recuperar diversas etapas das cadeias de fornecimento globais. E a gente está muito empenhado em destravar esses processos, em fazer que isso aconteça. Eu acho que o primeiro passo está dado. Eu acho que reunir todas essas capacidades no mesmo grupo, no mesmo foco, no mesmo estudo, é um passo fundamental e necessário. E agradeço que a Assembleia Legislativa tenha tomado esse protagonismo. Eu acho que a gente tem que, aqui para frente, continuar insistindo nessas vocações, nessas potencialidades e superando os enormes gargalos que nós ainda temos, mas que sabemos como superar. Eu acho que a sociedade unida vai conseguir chegar lá. Mais uma vez, obrigado, presidente. Foi um prazer. Obrigado, Luiz. Passo agora a palavra ao nosso amigo José Antônio Nascimento Brito, que é o nosso querido presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Obrigado, André Siliano, nosso grande líder aqui do nosso Estado. Tenho certeza que vai desempenhar um papel brilhante na defesa do Estado do Rio de Janeiro agora em Brasília. Então, lhe desejo toda a sorte do mundo. sabemos da sua competência. E eu vou citar até um exemplo aqui já, já. Eu queria dar uma certa praticidade aqui no que eu estou falando. É bem interessante, porque, se a gente olhar aqui um ponto comum das conversas, deputada Marta Rocha, é um ponto de, você usou a palavra, consertação. É uma coisa que o Siliano sabe muito bem, que eu tenho me batido muito desde que eu cheguei um ano atrás na Associação Comercial, no caso das entidades empresariais, Fê Comércio, todas elas aqui, Firjan, seja lá quem mais for, tem que, nós precisamos operar de maneira conjunta, articulada, em determinados temas aqui do nosso Estado e da nossa cidade. muitas vezes oportunidades são perdidas por uma incrível desarticulação de todos os entes que deveriam participar. Eu digo isso porque esse é um caso aqui onde a gente tem inteligência, diagnóstico, uma indústria instalada, mas a gente precisa montar uma estratégia para fazer essa entrega. Como é que nós vamos melhorar a nossa participação no problema? Na semana passada, André, estava com o nosso amigo comum, Ricardo Bruno, que falou assim, nós precisamos tomar 10% da Petrobras. Eu falei, Ricardo, vou te falar uma coisa, como é que faz? Eu falei, vou te explicar, se eu pegar ponto 10, eu já estou contente, mas para pegar ponto 10, nós precisamos desenvolver uma estratégia para pegar ponto 10. Não é chegar lá no presidente da Petrobras e dizer, me dá ponto 10 para cá. Tem que ter uma estratégia para fazer isso. Eu acho que esse é um caso típico. Nós precisamos ter uma estratégia. Se nós olharmos os estados que têm andado na frente, tipo Santa Catarina, Paraná, São Paulo, nem se fala, porque é um arraso, e, aliás, temos conversado um pouco sobre isso, porque o Tarcísio, lá de governador, pode ser carioca, mas vai montar aquilo uma máquina de guerra, porque ele sabe tudo. É um perigo para a gente hoje, esse tema. Então, tem, inclusive, alertado o governador sobre isso, está ali o Weigren Victor, que é um grande pensador nosso, junto com outras pessoas aqui, estava o Nelson ali, nosso Mauro, nós temos que ligar o alerta vermelho. A situação é grave de passarem um trem por cima da gente. Desculpe a ênfase. Outra coisa aqui, esse é um caso típico, mas, André, eu queria dizer a você que você tem um papel importantíssimo nisso. Nós tivemos oportunidade na Associação Comercial de trazer o governador Alckmin até um empreendimento complexo, porque a minha base era essencialmente bolsonarista, não vamos nos enganar. Então, o que a gente fez aqui? Está rindo ali o nosso Wagner Victor, que participou da conspiração. nós nos organizamos. Não foi para o almoço com o governador Alckmin, entendeu? Ah, convida fulano, não, foram setores, perguntas designadas, 17 perguntas, temas variados, e o governador, que é um cara disciplinado, tomou nota de tudo. Está certo? Ele saiu daquele almoço, André sabe disso, ele olhou e disse, é, essa turma aqui do Rio tem pauta para o Brasil, tem pauta para o Rio. Nós estamos aqui discutindo uma pauta que é Brasil e uma pauta Rio. Vou dar aqui o exemplo perfeito e acabado de quando a gente se organiza, tem entrega, a palavra entrega tem que fazer parte do nosso repertório. repertório. E também a palavra indignação, porque está aqui outro exemplo perfeito e acabado, é pouca gente pensando sobre o Rio. O mundo acadêmico precisa pensar mais sobre o Rio e menos um pouquinho sobre o Brasil, está legal? O que eu quero dizer aqui? Um ano passado, nós tivemos o exemplo da privatização do Santos Dumont. Estava na cara que a modelagem estava errada. havia uma descoordenação completa sobre o fluxo de passageiros no Santos Dumont e no Galeão. Iam dilapidar de vez o Galeão. O que aconteceu? Gente indignada, feito nosso siciliano, começou a gritar. E pela primeira vez, Fê Comércio, Firjan e Associação Comercial entraram na briga em conjunto. Então, esse conjunto das entidades empresariais, André Siciliano pela Lerga, nosso prefeito e o nosso governador, na hora... E, queria lembrar um nome importantíssimo, nosso senador Carlos Portinho também, tá? Na hora que viram essa turma junta, demorou um mês e meio. Eu, por acaso, sei da data perfeita quando o Ministério da Infraestrutura jogou a toalha dia 12 de janeiro, quando ele viu um artigo no Globo, coassinado pelos três coordenadores de infraestrutura das três entidades empresariais. Naquele dia de tarde, acabou a modelagem que insistia um tanto e constituiu-se um grupo de trabalho com todos para criar um futuro e, agora, e por isso que eu digo, Cecília, você tem uma responsabilidade muito grande, vai fazer andar outra vez. Eu já queria deixar até um outro desafio para você, que nós precisamos trazer de maneira organizada de volta aqui o presidente, o vice-presidente, o ministro da Fazenda, o ministro da Saúde, todo mundo, o chefe da Casa Civil, com pauta. E esse tema é um tema-chave na pauta, porque ele é um tema-chave, não é da pauta do Rio de Janeiro só, é um tema-chave da pauta do Brasil. Então, eu queria deixar esse desafio para todos, porque é isso, os estados que têm avançado, têm conseguido andar e buscar investimentos, são estados como Santa Catarina, aonde o mundo empresarial e as entidades se reuniram e se abraçaram com o mundo político e correram atrás do assunto. Então, André, era essa palavra que eu queria deixar aqui. Adorei a palavra consertação, é isso, me precisa de uma consertação, tema-tema, indignação, nós temos que correr atrás. E eu queria deixar desde já a Associação Comercial, e os salões da Associação Comercial à disposição para nós debatermos todos esses temas. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Nós vamos correr na frente, não vamos correr atrás, não, José. Mas, é um exemplo, sim, essa coisa, pela primeira vez, pelo menos, porque eu acompanho a política, Rio Indústria, Firjan, Fecomércio, Associação Comercial, alguns economistas, para que a gente pudesse brigar pelo Estado do Rio de Janeiro, porque o que a gente vê ao longo das décadas é que o Estado do Rio de Janeiro, como já disse, é que se desindustrializou, mas mais ainda. Foi perdendo, foi perdendo. Os economistas, segundo o Mauro, dizem, alguns, que foi porque perdemos a captar outros por conta da fusão. Mas o fato é que, se a gente estuda 30, 40 anos, a gente vê como, por exemplo, o Rio perdeu mais de 40% do PIB. E Marta e as deputadas aqui presentes, deputados, o Rio, é fato que eu vou dizer, os nossos parlamentares, salvo 3 ou 4, não mais que isso, e aqui quero fazer uma lembrança à Jandira Feghali, que teve conosco desde também do início, nas reuniões, porque a gente chamava os parlamentares, de 46 apareciam um, dois, um, dois, três, um, dois, três. Porque a gente precisa, logicamente, discutir o Brasil, mas precisamos discutir o Rio de Janeiro, porque o que a gente sabe aqui é que os nossos parlamentares gostam de discutir o Brasil e o mundo, e a gente discute pouco o Estado do Rio de Janeiro. E a gente procurou, nos últimos anos, aqui via Assembleia, fazer essa discussão. Então, antes de encerrarmos, eu queria dar aqui continuidade a uma homenagem que nós vamos fazer hoje ao nosso querido Mauro Osório. E, para isso, eu quero aqui destacar o importante papel do nosso diretor da assessoria fiscal. Eu acho que a gente precisa trocar, Valdeck, esse nome é mais que assessoria fiscal. A gente está pensando, discutindo o desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro. E hoje vamos homenageá-lo com a medalha Tiradentes. Mauro Osório é bacharel em Economia pela UFRJ, doutor em Planejamento Urbano e Regional pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, e professor associado da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, presidiu o Instituto Pereira Passos entre os anos de 2016 e 2020, sendo membro fundador do Instituto do Rio de Janeiro e ERJ. Sempre que provocado a refletir sobre as raízes dos problemas enfrentados pelo Rio de Janeiro nos últimos anos, Mauro costuma dizer que a transferência da capital para Brasília ocorreu sem compensações federais para o Rio. E como o Estado tem pouca tradição de reflexão regional, isso acaba levando diversos equívocos nos diagnósticos e no desenho das estratégias de políticas públicas, quando é que elas existem. Finalizo reafirmando aqui o nosso sentimento de gratidão em poder homenagear o professor Mauro Osório com a maior honraria concedida pela Assembleia. Parabéns por sua trajetória, Mauro, e pela inestimável contribuição que o amigo tem dado aqui à Assembleia Legislativa para que a gente possa pensar a saída para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Então, quero convidar Mônica, quero convidar a Dani, quero convidar a Élica para que possam entregar aqui a medalha para o nosso Mauro Osório. Valdeck vai entregar o título. Luiz e Valdeck vão entregar o título. Por favor, Luiz. Desce lá, por favor, Mauro. O Márcio aqui é para que faça? Tem que fazer o esforço para ganhar a medalha. Esqueceram da medalha, hein, do Mauro? Esqueceram mesmo. Não é falar. Cadê a medalha? Está subindo? Chegou. Não aconteceu igual a medalha firme. Dá para ela ali, por favor. Valdeck. Põe a medalha nele, põe a medalha nele, põe o colarzinho. Por favor. Como é que é? Cláudia e Carlos. Irmã e cunhado. Irmã e cunhado. Nosso Mauro. Está aqui que eu tiro. É, tem que ter que trocar. É, tem que ter que trocar. É, tem que trocar aqui, né? Vamos levantar aqui para a gente sair na foto também. Vamos aqui, hein, por favor. Eu tenho aqui, vem cá, vem cá. Aplausos. Obrigado. O Valdeque quer usar da palavra, Valdeque? Valdeque, uma saudação breve, porque nós estamos no encerramento aqui. Só quero fazer uma rapidíssima saudação. Eu me desculpo que estava presidindo uma solenidade à primeira edição da entrega do Prêmio Início da Silveira, da Alerte, a profissionais de saúde mental, a gestores de saúde mental, a pesquisadores na área de saúde mental e a movimentos sociais na área de saúde mental. Então, por isso que me atrasei, já está terminando a solenidade, que, de certa maneira, guarda um nexo com essa daqui, que as duas têm a ver com a defesa do SUS, têm a ver também com a perspectiva de fazer com que o Rio de Janeiro recupere o seu processo de desenvolvimento, sobretudo o seu processo de desenvolvimento industrial, têm a ver com a luta pelo fortalecimento da ciência, já que o Estado do Rio de Janeiro, a principal base científica do Estado, o principal acervo de instituições de pesquisa federais do Brasil está aqui no Rio de Janeiro, e também a perspectiva de reafirmarmos o Brasil num patamar de soberania. Então, a defesa do SUS, a ciência, a industrialização, o desenvolvimento econômico e a soberania nacional se encontram nesse evento. E talvez aqui na Alerja, André, e aí eu termino, a melhor síntese desses esforços, apesar da luta de vários mandatos, da própria presidência da casa, não tenho dúvida, mas a melhor síntese é o conjunto do trabalho feito pela assessoria dirigida pelo Mauro Osório. Por isso que eu tive a iniciativa de propor a medalha de Tiradentes, junto com o André, outros colegas se associaram à nossa iniciativa. Então, essa assessoria, que muito nos assessora, vários mandatos tiram muito proveito, no melhor sentido da expressão, dos estudos, das notas técnicas produzidas por esse coletivo dirigido pelo Mauro Osório. Acho que é uma das melhores iniciativas da gestão do André. O André teve uma gestão muito paradigmática, muito marcante no Parlamento Fluminense. E uma das suas maiores marcas, eu acho, é a criação dessa assessoria, para ajudar a Alerja, a ser uma das interlocutoras do pensamento econômico do Estado, da comunidade científica, para ajudar o Rio de Janeiro de novo a voltar a ter uma agenda para pensar o Rio de Janeiro. Mas pensar o Rio e o Brasil, isso não é indissociável, pessoal. Uma relação inextricável, dialética, pensar o Rio de Janeiro é pensar o Brasil. Pensar o Brasil é pensar os seus Estados. Portanto, parabéns, Mauro Osório. Sou muito grato a você. Eu presidi a Comissão de Economia da Assembleia na última legislatura. E você foi o meu mentor, foi o meu grande mentor. Então, sou muito grato. Parabéns, Assembleia. Parabéns a você, André, por ter plantado essa semente para sempre, de fazer o Parlamento Fluminense. Ser o interlocutor importante dessa agenda. Viva o Brasil, viva a diplomação do Lula. Valdeque, eu não tenho dúvida muito, se pergunta, né, da relação que a gente criou nos últimos quatro anos. É que, de onde nós chegamos, a gente não vai recuar mais. Daqui é só para frente, só podemos melhorar, tenho certeza. E, antes de encerrarmos... Nem para pegar impulso. Nem para pegar impulso. Essa é a minha fala. Com a palavra, o nosso Mauro, que vai fazer o encerramento. Obrigado. Vou falar, Paulo. Vou agradecer muito, né? Muito feliz, emocionado. E só falar alguma coisa primeiro. Quer dizer, aqui está o Rio Nacional, o Rio Local, né? Que foi minha tese, né? Eu acho que tem a ver com a falta de reflexão, tem a ver com a transferência da capital e tem a ver também com a lógica política. Quando hoje, né, Lígia Bahia, eu perdi a eleição lá para a Lígia, lá no DCFJ, depois nós perdemos junto a eleição com o Carlos Lessa, lá para o Chaguirma, né? E, na verdade, além da transferência da capital, além da falta de reflexão, o próprio 64, que hoje está tão teologível, arrebentou para o Estado do Rio de Janeiro, para não dizer uma palavra pior. Porque aqui foi caçado a esquerda e a direita, surge o Chaguirma, a lógica política é extremamente complicada, que eu acho que desestruturou o Chaguirma. Então, eu fico muito feliz de ver o André Cigano fazendo esse milagre aqui na Leste, tendo a coragem de me trazer para cá, com as coisas que eu penso, e que ele me deu toda a liberdade para falar. E estar aqui com a Mônica, estar com a Érica, com a Dani, com o Valdeque, com o Luiz Paulo, que é um guerreiro, né? Aqui está, Marta Rocha, para estar junto com esses deputados de tanta qualidade. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, saber. A gente precisa também renovar a política no Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que com gente que a gente possa realmente avançar, né? Cláudio Lecóquio, nosso Nelson, nosso batalhador que faleceu recentemente. Fazer homenagem à minha filha, que também faleceu, que era um policial antifascista, sofreu muito com a polícia. Se meus netos puderam estar aqui hoje e dizer que é isso. Eduardo, meu querido Eduardo Tijucano, que nem eu, a Mônica, nossa formiga, do nosso Borel. E vamos continuar e vamos transformar o Estado do Rio de Janeiro. Acho que a gente tem sobre a liderança aí do André, também de outras pessoas, a gente ter coragem. Coragem a gente precisa mostrar, né, André? A gente precisa fazer, né? O Tancredo dizia muito isso, que vamos ter coragem para fazer, não precisa ficar mostrando. E muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo. Muito feliz de ver essa história cheia, dia de transição, dezembro, todo mundo já em férias, ver tantos amigos aqui. A luta continua e vamos tirar o Estado do Rio de Janeiro do Circo Vistioso e colocá-lo no Circo Virtuoso. Muito obrigado, André, porque não é qualquer um que me dá esse espaço, não. O meu neto, às vezes, fala o seguinte, vovô, você só fala merda, né? Porque, às vezes, eu exagero um pouquinho. No Fórum Soberano, o André me deu a fala em todos os lugares, né? Teve um lugar lá que eu falei um pouquinho mais duro e falei, pô, Mauro, segura aí, seja mais propositivo, que foi lá em Cabo Frio. Mas aí eu aprendendo aqui com o André e a gente também tendo coragem para fazer as coisas. Às vezes, até com descrição é melhor, né, André? Porque aí, às vezes, as coisas passam mais fácil. E é isso aí, gente. A luta continua. Muito obrigado. Estou muito feliz. E, para encerrar, porque ele me deu um mote aqui, né? O Mauro deu um mote. O nosso poeta, se não o maior, um dos maiores, século XX, Nosso João disse que o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti